Sejam bem-vindos à Meia da Reserva! Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos à Meia da Reserva! Estamos na Zona Oeste do Rio de Janeiro! Muita gente, hein? Olha! É um mar de gente pra correr a Meia da Reserva! Que não tem só... Bora! Bora! Que não tem só a meia maratona, não! Tem cinco, tem dez e tem vinte e um car! Nós estamos na prova da meia maratona! Largamos agora seis e meia com esse cara aí, ó! O sol vai nos acompanhar a prova inteira! Largamos do recreio dos bandeirantes! Vamos passar pela Praia da Reserva toda! Quando chegar lá na Barra, faz a volta e volta tudo! Muita gente, cara! Muito feliz de ver isso! Essa aqui é uma das últimas meias maratonas do Rio de Janeiro! Porque a partir de agora começa a fazer muito calor! Então bora aproveitar! Vamos nessa? Tá começando então mais um programa com aquela metragem! Hoje com a Meia da Reserva! Posto 9! Vamos então nos despedindo da Praia do Recreio dos Bandeirantes! E a partir daqui da frente então começa efetivamente a Praia da Reserva! Que tem aí mais ou menos 8k de extensão e chega até a Barra! Então vamos lá! Já foram 2k e meio praticamente! E vai ser assim ó! Sol de frente na ida e sol de costas na volta! Já prevendo o calor! A água praticamente de 2 e meio em 2 e meio! É! Essa prova é resistência! Porque ela é plana! E hoje tá fazendo muito calor já! Já tá com 23 agora! E na volta vai tá com 25 fácil! Bora! E aqui então a gente vai conviver com esse visual! Vamos lá! A prova toda! Nós vamos em linha reta até o KM 10 e meio e volta! Então a nossa direita! Na ida é sempre praia! Aqui então é a Praia da Reserva! E aqui nesse momento do lado esquerdo! A Lagoa! Eles veem os prédios todos longe né! Por isso! Por isso aqui a Reserva! É a Reserva do Marapendi! Que é uma área preservada! Por isso não tem prédios aqui na região! Tudo longe! Lá é a Avenida das Américas! Barra da Chijuca! Lá pra trás o Recreio! Então aqui a preservação ambiental! E a praia! Tem menos movimento por causa disso! É um pouco longe pra chegar aqui! Então vem muita gente aqui! Em busca justamente disso! Movimento mais tranquilo! Vários surfistas! E aqui é onde nós estamos passando agora! Poucas provas hoje passam por aqui! Hoje nós temos aí meados de maio! A Hill City Half Meriton! Você viu o vídeo aqui no nosso canal até agora! Passa por aqui! Só que ela vai! Larga no Recreio! E chega lá em São Conrado! Já aqui a meia da reserva! Ela larga do Recreio! Bate no iniciozinho da barra e volta! Mas já passaram por aqui! Diversas provas! Passou por aqui a Wings for Life! A Maratona do Rio já passou por aqui! Por diversos anos! Até 2018! Quando teve a queda da Danie Maier! E aí o percurso mudou! Ainda bem! Convenhamos! O percurso atual é bem mais rápido! Porque pra chegar aqui! A logística é bem complexa! Pra quem mora na Zona Sul como eu! Mora no Centro! Mora na Tijuca! Mora na Tijuca! Porque aqui nós estamos na Zona Oeste do Rio de Janeiro! É outra região! Começa ali na Barra! E vem pro lado de cá! Pra terem ideia! Daqui até a minha casa! Trinta quilômetros! É! Tem gente que não roda isso! Dentro da cidade! Pra ver como aqui é uma área bem longe! E o rio é bem longo! Quando você vem de avião de São Paulo! Lá do esquerdo do avião! Você olha tudo isso aqui! Passa por tudo aqui! Até chegar lá no aeroporto! Vamos lá! 4K já foram! E é isso aqui! Pouquíssimas curvas! É um belo retão! De ida e volta! Então bora! Vamos lá! Tô! 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 A Barra da Tijuca O retorno é logo ali É, meus amigos Vencemos a primeira parte, hein Agora É outra corrida pra voltar Fácil não Vamos vencer a reserva De volta agora Pra você que não conhece Aqui ainda é Zona Oeste E não confunda Barra da Tijuca Com Tijuca São bairros totalmente diferentes Inclusive Em regiões diferentes A Tijuca nem tem praia A Barra da Tijuca, sim Onde os famosos querem morar Jogador de futebol Condomínios luxuosos É aqui E o retorno também é aqui Aqui já é uma praia mais Movimentada Então agora bora Aqui tem água Isotônico Virou Água Esse Isotônico aqui é bom, hein No Traer Tô com o pacote lá em casa Valeu no Traer pelo envio Tô usando direto E é uma das melhores opções Pra prova Porque ele vem em saquinho E ele é fácil de beber Ó KM quase 13 E agora então Inverte o lado Nosso lado esquerdo Vamos até o final Vamos até o final Com o mar E do lado direito Em alguns momentos Em alguns momentos a Lagoa Depois os prédios Tem ninguém conversando Todo mundo concentrado Porque a volta é cruel Boné pra trás Água na cabeça Filtro solar é indispensável Vamos lá então AM13 Faltam oito Passo aqui Tá KM13 Bora pegar Vamos, vamos, vamos Tem mais que passar aqui na frente Vamos lá, vamos lá Valeu Ó E é, passo aqui também Bora comer Vamos lá Correndo por eles presente Isso aí, ó Correndo por eles Que coisa linda Bora, bora Se você não conhece o projeto Acesse Correndo por eles Instagram Conheça Esse projeto Super bacana Que é o Correndo por eles A gente corre Reguiando atletas Que eles não podem correr sozinhos É muito bacana Você vê um sorriso No rosto de uma criança De um adulto Como esse que não pode correr Participe Participe, é legal A panturrilha tá pegando aqui Bora pro sacrifício Tá doendo bastante Mas vamos lá Bora Nos despedimos então Da praia da reserva A Braba A Dolorida A Cruel E agora Voltamos então Pra Praia do Recreio Dos Bandeirantes Faltam aí Dois e meio Pra terminar a prova Já tinha esquecido De como é quente Correr no Rio Minha última prova no Rio Tinha sido a Maratona do Rio Depois de lá Corri Um juiz de fora À noite Corri a muralha Corri na Paraíba Duas vezes Na Paraíba É quente Mas Como tá fazendo hoje Aqui meus amigos Tá de parabéns Sentindo bem A panturrilha Mas vamos completar a prova Respirar Vamos devagarzinho Vamos chegar Duro hein Como sempre A meia da reserva Duríssima É fácil não Uma das mais duras Da cidade Mesmo sendo plana Largamos Às seis e meia Da manhã Já ficou tarde Quinta-feira choveu Sexta-feira Fez um dia fresco Mas hoje Já largamos aí Com uns Vinte e três graus E deve estar agora Pra cima de vinte e cinco Fácil Bora Tem mais uma água na frente Vamos terminar Obrigado Obrigado Olha ela aí Aqui ó Doída hein Me conta aí Como é morar do lado De Calha Poça É bom? É Eu prefiro morar em Nikit Mas foi uma experiência boa Esse fim de semana Como morador Aqui do Recreio Dos Bandeirantes Acordei mais tarde Sem pressa Vim andando pra largada Quando que eu ia conseguir Vim andando pra largada? Sensação única Da sua casa aqui Dá quantos quilômetros? Da minha casa Daqui ou da minha casa de verdade? De verdade Dá uns cinquenta? Dá uns cinquenta quilômetros É Pensa numa maratona do Rio Mais um pouquinho da ponte Mas se fossem linha reta Seria muito mais perto, né? Sim Com certeza Dá uma volta lá na ponte A ponte Que dá uma Dá treze quilômetros a mais Ali Aumenta um pouquinho, né? Mais uma meia? Mais uma meia Segunda meia seguida Aprendi uma lição Eu nunca passei isso Parabéns Valeu Parabéns Medalha no pé Todo mundo aí É fácil correr no Rio Maravilhoso Maravilhoso É inverno É inverno É inverno É inverno Olha que gostosinho Maravilhoso 31 graus Pra despedir o inverno Todo mundo com medalha Maravilhoso 5K 21K Medalha em 10K Todas as medalhas Representadas aqui Hoje tem Será que vai? Será? Vai, vai Olha Parabéns, gente Até a próxima Até Onde é mais fácil correr? Copacabana ou na Zona Oeste? Copacabana Estava calor Estava calor aí? Estava muito Para Gaúcha Estava mais calor Ou menos calor? Muito calor Mas o Porto Alegre Faz calor também, não faz? É, vai ter em setembro É inverno ainda Ah, isso que eu falei É inverno Todo mundo passeou hoje Brincou Morreu Última meia do ano Tem mais prova pela frente ainda Tem mais prova Até em Búzios Ah XC de Búzio Belíssima prova Quarteto, solo ou dupla? Dupla Dupla? Quarteto Ah Prepare-se Se hoje estava assim aqui Em Búzio vai estar muito pior Ah, mas é muito mais fácil Então eu acho que é muito mais fácil Mas depois chega na praia E a cerveja está garantida É isso Churrasco Churrasco Parabéns, meninas Obrigada Já é a animação aí, ó E esse post-pro Bacaníssimo aqui na equipe Fox, hein? Massagem Molezinho, hein? Café E Isotônico da Ultra Air também, ó Mandou pra gente esse cooler Mandou o pozinho pra poder fazer Muito bom Inclusive Era o mesmo isotônico da prova Alô, Ultra Air Aquele abraço Vamos bater um papo Que foi muito bom A galera gostou Tanto que, ó Não tem mais, ó Acabou Bacana, hein? Valeu, Ultra Air Vamos chegando, então Ao final da nossa cobertura Da meia da reserva Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui é a praça Tim Maia Porque aqui é o pontal do Tim Maia Sim Se você Está ligando o nome A pessoa Sim Aqui é o pontal Da música do Tim Maia Do leme ao pontal Então essa aqui é a praça Em homenagem a ele A praça Tim Maia No recreio dos bandeirantes Recém-reformada Tá toda Tomada por corredores Família Crianças Pessoal já curtindo a praia Porque já são Nove e meia da manhã Opa Vou mostrar rapidamente A vocês aqui A praia, né? Olha que bacana Zona Oeste do Rio de Janeiro Inclusive O Iron Man A natação do Iron Man Até A última edição Sem ser desse ano Era aqui Nesse exato local aqui Do lado da pedra do pontal E agora mudou lá Pra Zona Sul Lá pro nosso quintal Em Copacabana Pra ficar cheia Hoje Que o pessoal Que veio pra corrida Vai aproveitar E vai ficar por aqui Aí, ó Um belo domingo de sol Último domingo de inverno No Rio de Janeiro A galera gosta de subir Lá na pedra Tem uma galera lá em cima Bacana, né? Meus amigos Tá aí, então Não foi Da forma que eu gostaria Mas Tá feita mais uma meia maratona Senti a panturrilha Lá pelo KM14 E de lá pra Até a chegada Vim Lutando contra a dor Mas Ela tá aqui, ó Mais uma meia maratona Foi bom pra treinar O calor Que eu vou pegar lá Em Manaus Aliás Alô Manaus Tão chegando, hein? Daqui a mais ou menos Um mês Estarei correndo Lá na maratona de Manaus E também No final de outubro Meia maratona Sergipe Run Sintese Estarei também presente Nessa prova Vamos nessa Meus amigos Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Acompanhe nas mídias sociais Tudo é programa É quilometragem E semana que vem Tem corrida Lá no meu quintal Com a Bimbo Global Energy Race E até o próximo vídeo Valeu! Tchau